No mundo animal, a vida dos filhotes não é moleza. Um filhote é muito visado por predadores, pois um filhote oferece pouca ou nenhuma resistência no momento de um ataque. Leoas são as principais caçadoras na África. Elas são impiedosas com suas presas. Caçam de pequenos a grandes animais. Essa leoa corre. Ela está iniciando uma caçada. Leoas são boas corredoras numa distância curta. Uma leoa pode caçar por emboscada, onde fica escondida esperando o animal se aproximar, ou pode correr atrás da comida desejada. Ela corre atrás dessas zebras. Zebras são presas de leões, hienas e crocodilos. São animais espertos, mas são presas fáceis para leoas. Ela corre muito e pega o filhote. As zebras param, mas não ajudam. Em alguns avistamentos, as mães ajudam seus filhotes. Uma zebra é presa, mas esse animal tem um coice poderoso. Se acertar a cabeça de uma leoa pode ser fatal. Mas não é fácil se aproximar e atacar uma leoa. A rainha africana. Ela mata a pequena zebra e assusta as outras. Uma caçadora implacável. A leoa é capaz de atacar até mesmo um elefante. As zebras não ajudaram o filhote que vai virar comida. Se zebras tivessem a inteligência de responder em um ataque, a vida das leoas ficaria bem complicada. A vida dessa pequena zebra foi curta, pois o mundo animal é cruel. Diz aí, acha que as zebras poderiam ter salvado a pequena zebrinha? Se gostou do vídeo, dê um like, assim o YouTube entende que o vídeo é bom. Recomenda para mais pessoas. Se ainda não é inscrita, é inscrito aqui no canal. Inscreva-se. Ative todas as notificações no sino. Inscreva-se.